Vamos a mais um vídeo sobre nota promissória e hoje é respondendo a pergunta de um inscrito. Muito interessante, né? E pode ser a tua dúvida também. A nota promissória necessita de reconhecimento de firma? Ela só é validada se for reconhecida com a assinatura do devedor junto? Tem que ir ao cartório e reconhecer firma? O que você acha? Já deixa aqui nos comentários, mas eu vou te dar a resposta. Bora assistir? E meu povo, eu aqui de novo com vocês. Isso mesmo, então me conta aí, o que vocês acham? A nota promissória precisa ser reconhecida por firma para ter validade? Vou te falar agora, não. A nota promissória não precisa ser reconhecida por firma para ser validada. No Brasil, a nota promissória é um título de crédito que por si só já tem uma força executiva. Ou seja, ela pode ser cobrada judicialmente sem a necessidade de comprovar a origem da dívida. O reconhecimento de firma ou autentificação de assinatura tem que ser autenticado, né? Que o pessoal fala, não é um quesito legal para validar essa nota promissória. No entanto, o reconhecimento pode ser útil para evitar algumas alegações de falsidade de assinatura em caso de disputa judicial. Por isso que é importante, como eu falei em vídeos anteriores, você pegar a identidade do teu cliente para ele assinar igualzinho estar na identidade. Então, gente, se você não quer ter mais esse custo, todo cuidado é pouco. Verifique realmente se a identidade é do teu cliente. Peça para ele assinar igualzinho estar. Quando você vai tirar um empréstimo ou alguma coisa no banco, eles sempre pedem para olhar a tua identidade e ver se realmente está igualzinho a tua assinatura. Se não tiver, rasgue aquela nota promissória e peça para ele assinar novamente igual estar na identidade dele. Tá certo? Porque todo cuidado é pouco. O reconhecimento de firma, ele vem realmente para trazer essa segurança adicional aí para as partes envolvidas. Mas não é por isso. Se não tiver, a nota não vai deixar de ser validada, não. Então, gostou desse vídeo? Tem alguma dúvida? Se tiver, deixa aqui nos comentários. E até o próximo!